O mundo viajando nas asas da imaginação Sejam bem-vindos a mais esta viagem cheia de encanto e magia Um show de férias com seus melhores amigos Batatim Batatá Batatim Batatá Batatim Batatá Batatim Batatá O que é isso? 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 Tenta molhar, tenta molhar Com o patatinho do mar Tenta molhar no patatinho Vai rolando até o chão Vai mexendo com a cintura Se quiser levantar a mão Tenta molhar no patatinho Todo mundo vai querer brincar Vai sumindo, vale sem o pai Tenta molhar Essa blusa é muito legal, muito legal É suga suga Tenta molhar no patatinho 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 Vai rolando até o chão Vai mexendo com a cintura Se quiser levanta mão Para a Kanata Para a Kanata Para a Kanata Para a Kanata É com batata comigo É com bambolê É com bambola É com bambolê É com patatinho 192 05 É com bambolê, com patatinho Vai nursing miracles Vai crescendo a sump fumom Se quiser levantar mão É com bambolê, com patatinho Todo mundo vai querer brincar Maior semezinho Vai É com bambolê É com bambolê R rankings Esse é o Rodrigo, ele tem um pouco de vergonha de falar, mas o talento dele fala por si só. E ele consegue rodar 30 bambolês ao mesmo tempo, ele não consegue rodar o pé com o ensino, senhor. No mínimo se faz com o pé, uou! Pessoal, pra isso que ele tem de muita habilidade, isso o Rodrigo tem de sobra. Ele que é um artista brasileiro, um artista aqui do Círculo dos Sonhos, então, passando de palmas pra ele! Muito obrigado Rodrigo, que Deus te abençoe muito! Parabéns! Tchau, tchau! Conta a ti, você percebeu que enquanto nós dançávamos, todo mundo dançava sentado de quina, mas morreu aqui pra dançar! Isso é verdade! Vamos chamar todo mundo pra dançar uma coroa fina com a gente! Ah, pouca ideia! Vamos ensaiar primeiro! Vamos ensaiar? Só lá, todo mundo com as duas mãozinhas pra cima assim, ó! As duas mãozinhas lá em cima! Isso, vamos lá, todo mundo assim, ó! E contando com a gente até quatro! Assim! E um! E dois! E três! E quatro! Tá com coisas tão bonitas! Mais uma vez! Vamos lá, acho lá! Todo mundo, ó! E um! E dois! E três! E quatro! Eu quero chaco as mãozinhas pra cima! E vamos ver como é que fica com música! As mãos, as mãos, juntinhas representam a união As mãos, as mãos, juntinhas elas fazem o coração As mãos, as mãos, juntinhas representam a união As mãos, as mãos, juntinhas elas fazem o coração As nossas mãos, são importantes, com elas tudo podemos fazer Com as mãos, brindemos todo instante, as mãos agora vamos conhecer As nossas mãos, servem pra lavar, o rostinho de minha pra despertar Com as mãos, pega a escovinha, para os meus dentinhos escovar As mãos, as mãos, juntinhas representam a união As mãos, as mãos, juntinhas elas fazem o coração Chegando na escola pra estudar, meus amiguinhos vou cumprimentar A professora vai me ensinar, como usar as mãos pra desenhar Vamos pra casa, na hora de comer Com as minhas mãos, com as minhas mãos, vou me alimentar Mas antes, não posso esquecer Que as minhas mãos, eu tenho que levar As mãos, as mãos, juntinhas representam a união As mãos, as mãos, juntinhas elas fazem o coração Chega a noitinha, é hora de deitar A mão, a noizinha tenta para eu dormir Antes de dormir, eu não posso nem pensar Deixar de usar as mãos para orar Assim, as mãos, as mãos, juntinhas representam a união As mãos, as mãos, juntinhas elas fazem o coração E olha, todo mundo fazendo um coraçãozinho Faz um coraçãozinho, segura, segura, segura Você tá louco? Não dá pra falar com as mãos Já deixou? Boa tarde Ai, quadratado, não, não é assim Eu tô falando pra língua brasileira de sinais Libras, entendeu? Ah, se é assim, sim, quadratinho Inclusive, é dessa forma que os deficientes auditivos comunicam Usando sinais com as mãos Verdade, verdade Olha só, diga pra mim quais são as lugares As lugares? A, T, G, T Não, patata, esse é o nosso alfabeto Eu acho que eu me confundi É, quais são as lugares, criançada? A, T, I, O, U Muito bem Ele sabe, ele sabe Então, o que você acha da gente fazer as lugares em Libras? Ensinar todo mundo? Pois é É fácil, todo mundo com a mãozinha direita lá em cima Levantando a mãozinha direita E nós vamos fazer as lugares agora Começando pela letra A É fácil, ó Abaixa o dedinho Junta o dedão assim do lado Essa é a letra A Muito bem A letra E também é fácil Todo mundo com as mãozinhas esticadas E dobrando somente as pontinhas assim Só as pontinhas do dedo assim Isso É a letra E Muito bem A letra I Eu vou botar só o dedinho mindinho assim É, só o menorzinho de todos Isso É, fecha assim Porque você levanta só o dedinho Boa Agora a letra O Faz um ovinho com a mãozinha Ó Que letra é que essa, pessoal? E a letra U Levanta os dois dedinhos O dedão aqui no meio Só que não pode ficar perto Se tiver uma letra B Fecha Fechadinho, sim Isso Isso Muito bem E agora o que você acha da gente recapitular? Um pouquinho mais rápido Não sabe que todo mundo aprendeu rapidinho? Vá, vai A E I A U Vamos lá Vamos lá Vamos lá A gente fazer A gente fazer A gente fazer Um, dois, três Quatro, cinco, seis E aí Viver a briga É um barato É sintomido Neste compasso Entre o clima Bem estimado É o sol de ferro E não o sol de aço A A A É um barato O É o Viver a briga Um, dois, três, quatro, cinco, seis E esse pole, pole, todo mundo é freguês Um, dois, três, quatro, cinco, seis E esse pole, pole, todo mundo é freguês Viver a vida é um barato Desce comigo, neste compasso Entre no clima, entre neste baro Não sou de ferro, nem não sou de aço Joguinho da Feliz, foi para a vida! Joguinho da listeners A, E, E, P, A, cuidando o mundo Quer mexer no balançar do lucu A, E, E, P, A, cuidando o mundo Quer mexer no balançar do lucu Um, dois, três, quatro, cinco, seis, este mole, mole, todo mundo é freguês Um, dois, três, quatro, cinco, seis, este mole, mole, todo mundo é freguês Primeira vida, é um barato, é esse caminho, é esse compasso Entre no clima, vem nesse malo, não só de ferro, nem não como só de aço A, F, I, O, 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 o A, E, Tó, U, todo mundo quer mexer no palco, dançando o mundo A, E, Tó, U, todo mundo quer mexer no palco, dançando o mundo Agora, eu nunca mais vou me confundir Ah, que bom! E pra nadar, o que você acha da gente brincar com Mico Formiguinha? Fica Formiguinha! É, vai ser uma delícia! Vamos comer brigadeiro, doce, chocolate Porque Formiga gosta de doce! Não, não, não tá falando de comer, não! Eu tô falando que nem Formiguinha, assim, em fila, uma atrás das outras O que que tem a ver a fila com Formiga? Ué, você nunca notou que elas andam sempre em fila? As Formigas inventaram uma fila Elas andam em fila antes mesmo da fila chamar fila, entendeu? É, eu acho que sim! E quem que você acha da gente formar a grande fila? Só se for agora! Oh, é, eu acho que sim! O que que é? Ou que é? Eu sou que é? O que é? Eu não sei o que é essa batatina! Eu sou que eu sou que é essa batatina! Formando a grande fila, nós vamos passear Coloque a mão no ombro do amigo batatinho Coloque a mão no ombro do amigo batatá No ombro do aniquinho, você vai segurar E bem devagarinho, a fila vai andar Um pouco mais depressa, nós vamos caminhar Mas sempre tem cuidado, a luz e machucar Acelerando um pouco mais, correndo sem parar Mas presta em lugar, tem sempre a fila vai pegar A todos juntos, com barca de batatá Formando a grande roda, tirando sem parar A todos juntos, com barca de batatá Formando a grande roda, tirando sem parar Segura na mãozinha do amigo batatinho Segura na mãozinha do amigo batatinho Na mão no ombro do aniquinho, você vai segurar E bem devagarinho, a roda vai girar Um pouco mais depressa, a roda vai girar Mas sempre tem cuidado, pra não se machucar Assim vem um pouco mais, correndo sem parar Mas presta em lugar, mas presta em lugar, a roda vai girar A todos juntos, com barca de batatá Formando a grande roda, a roda vai girar Nós vamos vacilar A gente vai cantar A gente vai cantar Divertidíssima brincadeira Gostou? Gostei muito Então o que você acha de a gente brincar agora de seu mestre e mandou? Muito legal essa brincadeira também Será que eles conhecem? Eu acho que eles conhecem A brincadeira do seu mestre e mandou é muito divertida, eu tenho certeza Então vamos ver Seu mestre mandou? Valeu! Que eles conhecem Olha só, baratá O que você acha de a gente dividir um público assim, lá no meio? Ah, boa ideia Sabe por quê? Por quê? Porque o meu lado tá muito mais animado Claro que não, baratá Fica você sabendo que o lado mais animado é o do patatinho Peraí, peraí, peraí Vamos dividir direito É uma ambulância? Vamos dividir direito Essa metade tá aqui de baixo Até lá em cima Até a pastambuza É da torcida do patatá Se alguém quiser Fica à vontade E quando eu falo assim Cadê a torcida do patatá? Todo mundo vai gritar Como se tivesse visto uma barata Jogar as mãozinhas pra cima Pegar as mãozinhas pra cima Como se fosse que se arrotei a russa Cadê a torcida do patatá? Mandar bem, mandar bem Agora é minha vez Agora é nossa vez Vamos lá Cadê a torcida do patatinho? Do patatinho Do patatinho 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 Eu acho que Eu acho que a gente vai ser muito melhor que eles Então vamos lá Vamos treinar Todo mundo juntinho com a gente Vai ser Seu mestre mandou Cíntia? Se o mestre mandou Cíntia? Taruca reboladinha Se o mestre mandou Cíntia? Dá um grito bem alto, bem forte Patatinho? Por que a gente não junta tudo? Tá tudo? Ei, fica todo mundo junto Uma ideia, né? Então vamos juntar todo mundo Porque hoje a torcida é uma só Cadê a torcida do Patatinho para trás? Então todo mundo vai brincar com a gente assim, ó Se o mestre mandou Aquele o quê? Chamar os maluquinhos 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 Vem brincar com a gente da brincadeira do seu mestre mandou Ó, eles fizeram direitinho Agora é a vez de vocês, combinado? Lá vai, ó Seu mestre mandou Aquele o quê? Dá um tipo de salto mortal Carvado de frente pra trás daqui, pra lá e de lá pra cá Mandou bem É, eu acho que vai ser difícil Não, também o plano é difícil Vou mandar uma mais fácil pra vocês E todo mundo fazer juntinho Lá vai, ó Seu mestre mandou Aquele o quê? Todo mundo dançando com o Patatinho para trás Música Pagar do fogo Valar do fogo Valar do fogo Fala tudo que esse o mestre mandou Seu mestre mandou Não, do mundo liga Quem quer brincar, levanta a mão, tem que gritar Levanta a mão, vai começar Quem quer brincar, levanta a mão, tem que gritar Faremos tudo que seu mestre manda Quem quer brincar, levanta a mão, tem que gritar Levanta a mão, vai começar Quem quer brincar, levanta a mão, tem que gritar Faremos tudo que seu mestre manda Seu mestre mandou repolar Seu mestre agora resolveu te ensinar Confia em cima e embaixo, você tem que repolar Repolar, bola, você diz que tá quitar Revolando de baixo, tem que ir lá Revolando em cima Revolando em baixo Revolando em cima Revolando em baixo Em cima, em baixo Em cima, em baixo Em cima, em cima Seu mestre me mandou E quebrada Samba, samba Samba, samba Samba, samba Mão na cabeça, soltar e quebrar Um joelhinho, soltar e quebrar Uma perninha, soltar e quebrar Uma voltinha, soltar e quebrar Samba, samba Samba, samba Samba, samba Mão na cabeça, soltar e quebrar Seu mestre me mandou fazer o quê? Militar o saco de bebê Ha, ha, ha Quero ver tudo lá E, 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 isso eu quero ver E, 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 pula sem cair Ha, ha, ha Uma perna só Oh, oh, oh Quem cair é o do Ha, ha, ha Quero ver tudo lá E, 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 isso eu quero ver E, 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 pula sem cair Ha, ha, ha Uma perna só Oh, oh, oh Quem cair é o do Seu mestre me mandou Sim, cara, o trezinho E quando bate, pode te falar Eu trouxe peça um primário só pra correr De perto a puta alto, mas não põe de vida e chino Meu balancinho, chique, chique, piruí Meu balancinho, chique, chique, piruí Meu balancinho, chique, chique, piruí Ha, ha, ha Meu balancinho, chique, chique, piruí Meu balancinho, chique, chique, piruí Meu balancinho, chique, chique, piruí Segura firme que esse pé na chapa de Boca de fogo Parar o bom Parar o tudo que seu mestre pediu E então Vamos a pavir Que legal, patatinho E agora eu quero saber Quem aqui Assiste o DVD do Patatinho Mas não tá junto com a criança Vocês assistem Uma vez por dia Duas vezes por dia Duas vezes e meio E pronto Na hora da gofela da mamãe E na hora do futebol do papai Ah, então eu acho que eles sabem cantar também O que você acha? Eu acho que sim, hein? E isso me deu uma grande ideia Qual? Que tal nós transformarmos O ciclo dos sonhos Num karaokê E todo mundo cantar junto Numa chava boxe? Ah, bom ideia pra cantar Mas ó Pra isso Todo mundo em pezinho Todo mundo levantando Todo mundo levantando 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 Até porque hoje aqui não tem adulto não Hoje todo mundo aqui é criança Cadê o brito da criançada? E todo mundo vai cantar juntinho com a gente Nós vamos tentar não concorrer Alguns dos nossos maiores sucessos todos juntinhos E assim, ó Essa é a dança do louro Essa é a dança do louro Vamos lá Essa é a dança do louro Quem quer brincar nesse arminhão? Levanta a mão Quem quer brincar? Ei Vem sorrir com o patatinho Vem gritar com o patatão Vamos lá Entre nessa festa Se divertir É bom a gente ter Passar a cabeça Pézinho Bate o pé no chão Mexe os bracinhos Como vocês? Eu quero ouvir vocês cantarem Essa é a dança do Macaco, Cristian E agora é facinho É só mexer o corpinho Porque vem aí A dança do louro E agora é facinho A dança do chão O rhyme Asções do chão Exatamente A dança do chão A dança, a dança, a dança, a dança, o som da festa, o show A nova dança, a dança, o mundo chegou Tem que bater com a barra, se tirar o pé do chão Tem que dar uma girada, o salão Tem que ter o mundo, tem que lutar, não cair Essa dança ainda há nada que não dá pra resistir Essa é a dança do outro, essa é a dança do outro Tem que bater com a barra, se tirar o pé do chão Tem que bater com a barra, se tirar o pé do chão Tem que bater com a barra, se tirar o pé do chão Quem quer brincar nesse avião, levanta a mão Quem quer brincar, levanta a mão Vou pra cá, vou pra cá, vou viajar A alegria de viver está no ar Quarto, íris, vamos apesar Quarto, íris, vamos apesar Tudo que eu sonhar, vou realizar Tudo que eu sonhar, vou realizar Quarto, íris, vamos apesar Quem quer brincar nesse avião, levanta a mão Quem quer brincar, levanta a mão Vou pra cá, vou pra cá, vou viajar A alegria de viver está no ar Quem quer brincar, levanta a mão 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 P thankful, levanta a mão Vai, tocar, levanta a mão Vamos pôr, levanta a mão Vem chorrir, combate a mão Vem chorir com�атati Vem brincar com o PGK Vem vir nessa festa, vem se divertir É igual a gente ter amigos Vem sorrir com batatinho Vem brincar com batatinho Vem vir nessa festa, vem se divertir Nós temos tanta vida pra curtir Sorrir e brincar, cantar e pensar Assim vamos viver na vida E se a gente quiser, podemos sonhar Com o mundo bem velha que vai chegar Olha o batatinho aí Olha o batatinho aí, gente É batinha, é do chão, é do chão Pura de galho e galho, que gosta de bagana pra caramba Gosta de ser macaco, é um grande amigo das crianças Com as suas maravilces, sempre você vai se divertir Ele não vai parar, enquanto você não rir Ele não vai parar, enquanto você não rir Coça a cabeça, bate o pé no chão Mexe os tracinhos, recola de montão Essa é a dança do macaco do encarnão Gente, vocês dançando Estavam umas gracinhas E você também, macaquinho Agora faz que nem eu te ensinei Faz charminho, faz Palmas pro macaquinho Parece que... faz de novo, faz de novo, faz de novo Faz de macacinho Parece aquele que a gente coloca na mensagem, assim, ó Palmas pro macaquinho Tchau, tchau, macaquinho Tchau, patiquinho Patati, não tem nada melhor do que poder estar aqui junto com os nossos amigos, não é verdade? Isso é verdade, batatá Amigo é a família que a gente escolhe Muito obrigado por terem escolhido o Patati e o Patatá para serem os seus amigos Nós fizemos uma canção especialmente pra vocês Pra vocês que são e sempre serão os nossos amigos do coração Então, santa por uma agência, uma palma da nossa, hein, ó Tchau, 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 tchau Você faz parte da minha canção Da minha alegria, do meu coração Você faz parte de tudo que eu tenho na vida Acorde um bom dia, venho pra te dar Tenho rique e energia pra gente brincar Brincar de viajar pelo mundo no toque de alegria Quem for criança pode dar Nossa aventura está no ar Vem viajar, vem nos fazer companhia Com a palma da nossa, hein, ó 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 Amigos, eu quero fazer mais amigos Porque todo dia eu preciso E ter meus amigos comigo Amigos no meu coração Amigos 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 no meu coração Você faz parte da minha canção Da minha alegria, do meu coração Você faz parte de tudo que eu tenho na vida Acorde um bom dia, venho pra te dar Tenho rique e energia pra gente brincar Brincar de viajar pelo mundo no toque de alegria Quem for criança pode dar Nossa aventura está no ar Vem viajar, vem nos fazer companhia Com a palma da ticatatá Amigos Eu quero fazer mais amigos Porque todo dia eu preciso E ter meus amigos comigo Amigos Amigos Eu quero fazer mais amigos Porque todo dia eu preciso E ter meus amigos comigo Amigos do meu coração Amigos 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 do meu coração Amigos 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 do meu coração E com mais atenção, o nosso show vai chegando ao fim Pra mentir Que foi? Vem que? Que foi pra cantar? É que eu não gosto de despedida Mas e evitar? Não tem um lugar uma despedida não E sim, um até logo Porque nós vamos nos encontrar muitas e muitas vezes Você tem razão Nós podemos nos encontrar através dos nossos shows Dos nossos DVDs Também tem os nossos aplicativos Pra criançadas e as minhas filhas não podem te cantar Tirar foto e colocar uma linda moldura Esse lugar de oito no celular É verdade, cantadinha, é verdade E esse ano nós estamos realizando um sonho Vamos estrear o nosso novo programa O canal Descobre Kids E nós estamos preparando esse programa com muito amor e muito carinho Pra cada vez mais estarmos pertinho de cada um de vocês Nós já estamos na programação da Descobre Kids Com o nosso DVD A Vida É Bela Alguém aqui já viu? É, eu amo mais o nosso novo programa Vou contar um pouquinho pra vocês A gente tá estudando os roteiros Tem um novo camacinho A gente lê e decorar tudinho Mas vai ficar lindo com certeza Porque tá sendo feito com muito amor e muito carinho pra vocês E nós só temos motivos pra agradecer Agradecer a todos vocês Porque se não fosse por vocês Nós não estaríamos aqui E nada disso estaria acontecendo Então a todos o nosso muito, muito obrigado Queremos agradecer também o Círculo dos Sonhos Que nos convidou pra essa temporada Nos permitindo assim Compartilhar cada sorriso E estar aqui juntinho de vocês E, bem-vindo a todos os nossos amigos Virem brincar com a gente A nossa temporada aqui foi pronta Até o final de semana que vem Sexta, sábado e domingo tem também Então, conta pros preminhos Pros amigos da escola Chama todo mundo E fala que o Patativo lá atrás Tá aqui no Círculo dos Sonhos Brincando e se divertindo de montão E a todos vocês Muito obrigado pelo carinho Muito obrigado pela companhia Muito obrigado, Senhor Jesus Por mais um dia de alegria E nunca se esqueçam Que nós fomos Seus melhores amigos E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Amém.